Eu já tenho que ir embora, mas você não comeu nada. Não consigo comer nada. Será que pode ir caçar? Eu tenho que caçar. Eu tenho que ir, eu tenho que ir. Que conversa é essa? Ah não, de novo não, mano. Ah não, de novo não, velho. Pouco depois, os dois estavam fora da caverna e correndo pelo deserto. Eles passaram pelo rio e não pararam até chegar ao acampamento dos caçadores. Quando chegaram, os caçadores já tinham acabado de fazer a ceia e estavam sentados ao redor da fogueira. O que vocês dois fazem aqui? Perguntou o líder dos caçadores. Vocês não deveriam estar na caverna? Não temos tempo para explicar, disse o rapaz. Temos que caçar. Vocês dois estão caçando? Perguntou o líder dos caçadores. Mas vocês não são caçadores. Não temos tempo para explicar, repetiu o rapaz. Temos que caçar. O que está acontecendo? Perguntou um dos caçadores. Não temos tempo para explicar, gritou o rapaz. Temos que caçar! Vocês têm que caçar o quê? Perguntou outro caçador. Não temos tempo para explicar, gritou o rapaz. Temos que caçar! Não podemos deixar vocês caçarem sozinhos, disse o líder dos caçadores. Vocês não são caçadores. Não temos tempo para explicar, gritou o rapaz. Temos que caçar! Vocês dois vão precisar de ajuda, disse o líder dos caçadores. Venham comigo. Os caçadores pegou as armas e seguiram o rapaz e a garota para o deserto. Que garota? Eles caminharam durante toda a noite e só pararam quando o sol começou a nascer. O que estamos caçando? Perguntou o líder dos caçadores. Não temos tempo para explicar, gritou. Temos que caçar! Mas não podemos caçar sem armas, disse o caçador. Não temos tempo para explicar. Temos que caçar! Vocês dois estão caçando um animal? Perguntou um outro caçador. Não temos tempo para explicar. Temos que caçar. Vocês estão caçando um animal perigoso? Perguntou o líder dos caçadores. Não temos tempo para explicar. Temos que caçar! Vocês estão caçando um leão? É o Akinator, né, mano? Não temos tempo. A gente tem que caçar. Estão caçando um elefante? Não dá para falar. A gente tem que caçar. Vocês estão caçando um rinoceronte? Não está para explicar agora. A gente tem que ir só lá caçar mesmo. Os caçadores continuaram perguntando, mas o rapaz e a garota não responderam. Eles só continuaram correndo pelo deserto atrás do animal que estavam caçando. Finalmente o animal apareceu! Era um grande leão branco. Caralho! Olha o plot! Olha o plot, mano! Apareceu, apareceu! Esse animal que vocês estão caçando? Perguntou o líder. Sim! Gritou o rapaz. Finalmente no deserto. Mas vocês não podem caçar um leão sozinho. Vocês não são caçadores. Não temos tempo. Vamos explicar. Temos que caçar. Vocês vão precisar de ajuda. Venham comigo. Os caçadores pegou a arma e seguiram o rapaz e a garota pelo deserto. Eles caminharam durante toda a noite e... E viraram um avião. E viraram um avião. Você está jogando Minecraft? Vamos ver se serve alguma coisa. Não, não estou jogando Minecraft. Saco! Tem que colocar um negócio mais rápido. Saco! Não estou jogando Minecraft. Eu vou falar, tipo... Qual a sua história com Minecraft? Que aí já tem alguma coisa, assim, entendeu? Ah, só tem um negócio. Eu comecei a jogar Minecraft em 2014. Comecei a jogar com uma amiga que eu vou conseguir um servidor junto. Desde então, eu tenho sido viciado em Minecraft. Joguei muitos modos de jogos diferentes. Incluindo Fractions, Skyblock, Prison e Survival. Atualmente, estou jogando muito mais modos de jogo, como Skywars e Bad Wars. Tá. Eu queria alguma historinha. Algum jeito de ter uma interação entre duas pessoas. Conversando sobre Minecraft. Mas eu não sei... Como que eu poderia fazer eles conversarem sobre Minecraft. Como você quebrou o cano. Não, é que como está seu mundo de Minecraft, acho que vai acontecer a mesma coisa desse aqui, entendeu? Eu queria que fosse alguma coisa conversando sobre Minecraft. Aí é meio difícil. E aí só vai dar uma resposta padrão, uma respostona só. Queria as duas pessoas conversando antes de mandar. Uma boa. É uma boa. É uma boa. É... Como que eu poderia fazer, assim? Esse é bom. Esse é bom, mano. Eu vou pegar isso aqui e... O que você achou da atualização de Minecraft? Estou... Estou aterrorizado. Adicionaram o Herobrine no jogo. Vamos ver o que ele faz. Ah, ele já percebe que acabou, entendeu? Como você quebrou o cano com o martelo. Por que você não usou outra ferramenta? Eu não tinha outra ferramenta disponível. É que ele percebe que acabou, assim. Se eu colocar uma vírgula, será que ele completa? É. Acho que vou ter que passar. É, não. Ele não completa. Mesmo se eu colocar pontos de interrogação, é como se fosse o de cima, gente. Aí, ó. Ele vai fazer uma resposta padrão, entendeu? Não vai ser uma conversa toda. Ele não vai ter um papo. Eu quero que fosse uma... Que tivesse uma fanfic toda. Escreva uma fanfic de Minecraft. Pera. Em português. Caralho. O herói do Minecraft. Desde o início, Steve sempre foi um herói. Ele lutou bravamente contra monstros e salvou a vida de inúmeras pessoas. Sua habilidade com a espada e arco era lendária. E ele era conhecido por sua coragem e determinação. Steve sempre quis construir um reino onde todos poderiam viver em paz e prosperidade. Ele começou a construir seu reino com a ajuda de seus amigos. E juntos eles criaram um lugar maravilhoso. Durante anos, o reino de Steve prosperou. Os habitantes vieram felizes em paz. No entanto, um dia, um terrível inimigo atacou o reino. Os monstros destruíram tudo o que eles encontraram. E muitas pessoas foram mortas. Steve lutou bravamente contra os monstros. Mas eles eram muitos. E ele acabou sendo gravemente ferido. Enquanto Steve lutava, seus amigos conseguiram escapar e se esconderam. Steve continuou a lutar. Mas acabou sendo morto pelos monstros. Caralho. Caralho. Seus amigos choraram sua morte. Mas prometeram continuar a lutar pelo reino que ele havia criado. Steve é lembrado como um herói e um líder. E seu reino continua a prosperar. Sua história inspira as pessoas a lutarem pelo que é certo. E construírem um futuro melhor para todos. Ele morreu, mano. Vamos colocar aqui uma fanfic de romance. Será que ele pegou? Eu não sei, mano. Mas eu acho que ele não pegou nada. Do romance. Desde o primeiro dia que nos vimos, eu soube que seríamos amigos. Nós compartilhamos um gosto pela aventura. É só uma aventura. Nossa, mas não tem nada demais aqui, não. Você sabe que ia ter fala? Não teve fala. Ela pegou na minha bunda quadrada. É... Uma afirmação sobre Minecraft. Meu mundo em Minecraft é incrível. Eu não jogo muito Minecraft. Eu não gosto de Minecraft. Não tem, gente. Não dá. O que você achou da nova atualização do Minecraft? Estou aterrorizado. O Herobrine foi incluído no jogo base. O que você acha dele? Eu acho que está ótimo. Estou muito feliz por finalmente termos o Herobrine no jogo base. Que legal. Finalmente, mano. Estou feliz. Ah, colocar... Top 10 melhores... Top... Top 10. Para começar, o Top 10 é uma lista de alguns dos itens que podem encantar na internet. Eu não teria... Para. Para. Chega. Chega. Entrou um negócio de produto. O que você está falando? Comprar online. Oi. Ih, caralho. Ih, está hackeando. Está hackeando eu. Para. Ih, cara. Para de hackear, mano. Top 10 portas. Não. Como assim? Windows... Isso não é porta, porra. Windows, Mac, Linux, Android, iOS. O que é isso? Porta, mano. Top 10 números. Ih, caralho. Ele tacou aí, mano. O primeiro número mais foda é o número 100. 50, 40, 30, 20, 10, 9, 8, 7, 6. O 100 é o mais foda. O 8 é o 8. WTF? 7 no 9. Top 10. Nomes. Top 10. Demônios. Lúcifer, Belial, Astaroth, Beelzebú, Leviatã, Asmodeus, Baal, Moloch, Belfegor, Satã. Top 10 animes? Ixi, esse aqui é... Ih, e aí? Até pensou um pouco ali, mano. E aí? E aí? O que vocês acham? O que vocês acham disso aqui? Essa lista aqui, mano. Eu não conheço nada. Eu não conheço nada. Tá muito errado. Concordo pra cacete. Dor de ver essa lista. É da velha guarda isso aqui. É tudo da velha guarda? Eu não conheço nada, mano. Eu não conheço nada disso aqui. Mano, o que você pediu? Top 10. Nome do capítulo. Luiz. Jean. Paulo. Carlos. Fernando, Gabriel, Lucas, Matheus, Lucas, de novo, Vinícius. Os capetas que vão pra igreja e ficam rodando lá, gente. Top 10. Bandas. Vamos ver. Nossa senhora, mano. Parou nos anos 10. Esse top 10 aqui, mano. Parou nos anos 80. Essa porra, mano. Curte um grunge. Curte um metal, mano. As listas mais genéricas. É porque ele aprendeu com a internet. Então ele aprendeu com as listas de internet. Que são as mais genéricas. Eu ia falar pra... Ah, não sei, mano. Top 10 artistas brasileiros. Vamos ver. Roberto. Mais famosos. Mas aí, porra. Você completou o que eu não queria, mano. Não. O Romário. Não. Luan Santana, Anitta, Marília Mendonça, Mayara e Maraísa, Henrique e Juliano, Gustavo Lima, Loki, Zeba, Jota Quest, Matheus e Cauã. Vamos apagar e ver se faz de novo o mesmo. Aí, ó. Pegou outra... Top 10 artistas brasileiros. Justin Bieber. Bruno Vardes, Beyoncé, Adele. Tem esse... Ai, mano. Ai, velho. Top 10 campeões. Nossa, eu não consigo escrever campeões. É assim? Tá escrito certo? Tá certo? É. De LOL. O que que ele respondeu? O que que é isso? O que que é isso, gente? O que que ele respondeu aqui? O que que... É uns times? Ah, é uns times. Samsung, Galaxy. Mas o que que é isso? O que que é isso? Top 10. Genérico do Viagra. Tem que colocar ponto final, senão ele completa. Genérico do Viagra, mano. É um monte de genérico. Chihuahua. Viagra. Amostra grátis. Ai, mano. Ele vai ficar respondendo isso mesmo. Eu não quero. Eu queria ver os person... Vou colocar person... Personagens? Ah, e eu não sei. Eu não conheço nada. Agora foi. Agora foi. O primeiro... O primeiro mais foda. Tá certo? Tá certo isso aí mesmo, gente? Tá certo. Não cometeu crime. Vamos ver. Vamos pedir de novo. É pedir de novo. Meme, mesma coisa, mano. Ih. Memes? Top 10 memes. O que que é isso? O que que tá... O que que é isso? Que meme é esse? Ai, mano. É só meme foda, mano. Mas... Em português? Eu vou te amar até o fim dos tempos. Eu sei que... O que é isso? Onde isso é? M? Não. Meme? É só meme, mano. Eu sinto sua falta só de meme. Gostei de... Esses são os memes, mano. Só meme foda. Top 10 letras do alfabeto. Foi até a 10, só. Top 10 tecnologias. Ficou em inglês. Top 10 ano da tecnologia. Block exchange. Anos. Top 10 anos. Ih. Que que é isso, hein? Por quê? Por que que 1917 foi muito foda? Por que que foi muito foda? 1917. Top 10 emojis. Eu acho que ele pega. Aí. Pegou. Camarada robô. Ah, TV Revolução Russa. Ixi, mano. Olha lá. Olha lá, mano. Camarada robô. Escreva seu código em fonte em JavaScript. Só pra ver o negócio. Porque eu acho que ele... Vamos ver. Eu acho que ele escreve alguma coisa. Viu? É isso aqui. Pronto. Muito pequeno. Muito rápido. Muito rápido. É isso. Pronto. Dá pra... É... Top 10 gritos. Que que é isso? Espanhol. Ai, ai, ai. No puedo chierlo. Oh, yo agree. Ai. Ai, mano. Crie uma música bem linda. Crie uma música bem linda. Tomar no cu. Em português, né? O caralho. Português. Sobre uma ovelha e um carro. A ovelha e o carro no campo aberto. A ovelha brinca. O carro chega. A ovelha salta. O carro passa. A ovelha fica. O carro vai. A ovelha fica. Crie uma música sobre... Vários objetos cotidianos. Incluindo... Urânio. Isso aqui é uma música que já existe, mano. Você tá querendo criar Journey? Don't stop believing. Em português. Eu amo esses objetos cotidianos que nos trazem tanta alegria como o urânio que encontramos no meio da nossa rotina. Eles estão sempre ao nosso redor, nos acompanham aonde quer que vamos e são tão inocentes e fofos que às vezes esquecemos. Mas eu nunca vou me esquecer do urânio que encontramos no meio da nossa rotina. Ele está sempre lá. Mesmo quando não vemos. E nos lembra que a vida é bela e que devemos aproveitar. E eu amo esses objetos cotidianos que nos trazem tanta alegria como o urânio que encontramos no meio da nossa rotina. Que bonito, mano. Que bonito. O urânio. Que lindo, mano. Criou uma música sobre uma pizza hipotética em português. Pizza, pizza. Gosto de te pizza. Com queijo, peperoni e pizza. Eu te amo, pizza. Saudades da Itália. Onde a pizza é real. Feita com o amor de um italiano. Pizza, eu sei que eu vou te amar. Pizza, até o fim dos meus dias. Ela não é hipotética, né? Ela não é hipotética. Ela alfinetou ainda. Falando que só na Itália é real. Cria uma música sobre... É... O do 61 muito melhor. 61 muito melhor. Pão. Relógio. Mitocloque. Mitocloque. É... Embrochável. E... Velocidade. Em português. Vamos ver. Pão mitocloque. Embrochável. Velocidade. Pão mitocloque. Embrochável. Velocidade. Pão mitocloque. Embrochável. Velocidade. Pão mitocloque. Pão mitocloque. Embrochável. Velocidade. No caso, parece muito Skylab isso aqui. Eu falaria que é muito do Skylab isso aqui. Ele tem uma... Provavelmente tem um ritmo isso aqui. Vamos colocar sobre comida nojenta. Comida nojenta é aquela comida que você come e nojenta é. Tudo aquilo que você come e acha ruim, comida nojenta. É aquela que faz você vomitar e nojenta é. Aquela que nem mesmo os cachorros querem comer. Caralho, que nojeira, mano. Ficou muito nojento. Nossa, ficou muito nojento mesmo, velho. Ficou muito nojento. Coitado dos dog. Ah, mas é assim, né, mano? Beijar casquinha. Para, mano. Sobre Minecraft. Vamos ver. Minecraft, Minecraft. Como eu amo esse jogo. É tão viciante e divertido. Eu passo horas jogando. Eita, porra. Eu passo horas jogando. E nunca fico entediado. Explorando aquele mundo. É tão gratificante encontrando blocos de ouro. E fazendo minhas ferramentas. É um jogo tão incrível. Realmente não sei. Por que eu nunca cansaria de jogar Minecraft. Que bonito. Que bonito. Que bonito. Crie um diálogo entre Felps61 em português. Felps, ei. Você é o gato mais bonito que já vi. Felps, obrigado. Você não está nada mal. Para um cão. Ai, mano. Ai, velho. Ai, mano. Crie uma conversa bem duradoura entre Felps e Meia 1. Vamos ver. Ficou em inglês. Em português. Pronto. E aí, Meia 1? Como vão as coisas? Vão bem, Felps? Por aí. Ah, por aqui também vai tudo bem. Aproveitando o bom tempo, hein? É, está bem gostoso hoje. Bom, então aproveita. Eu vou indo. Tenho que dar uma passada na loja. Você vê, Felps? Até, mas que loja, mano. Que loja, porra. Bem agressiva. Vamos ver. Uma conversa bem agressiva. A loja. Eu não vou tolerar isso, Felps. O que você não vai tolerar, hein? Sua atitude é arrogante e prepotente. Você acha que pode falar comigo desse jeito? Eu falo com você do jeito que eu quiser. Eu não vou me permitir ser tratado como seu lacaio. Você não me dá ordens. Eu sou seu superior hierárquico. Isso não significa nada para mim. Você não me impõe nenhuma regra. Você vai me respeitar, seu insignificante. Nunca! Foda. Foda, mano. Muito foda. É. Ai, caralho, não consigo. Diga uma coisa que só o Felps falaria numa conversa com os amigos. Olha só o bonde que eu... O bonde inteiro, mano. Olha só o bonde que eu comprei aqui, mano. Ai, mano. Muito bom, velho. Uma conversa espacial. 61, como está o espaço? O espaço está ótimo, Felps. Mas acho que eu vou ficar... aqui mesmo. Eu vou ficar aqui. Ai... Vou ficar por aqui mesmo Por hoje Ai, velho Em alta velocidade 61, temos que conversar rápido O que você precisa? Precisa que você me ajude com algo O que você precisa? Me ajude com algo Tá muito rápido Ai, nunca deu certo Ai, mano, vamos ver aqui mais uma vez Ei, meu, tudo certo? Tudo tranquilo, Phelps Ah, não poderia estar melhor Só estou esperando o dia em que a vida me traga um pouco mais de aventura Pois é, a vida é mesmo uma aventura Nunca se sabe o que vai acontecer É verdade, mas eu acho que estou pronto para qualquer coisa Que a vida me traga Bom, então vamos aproveitar ao máximo a nossa aventura Caralho Me diga fatos sensuais Sobre o Phelps Phelps é extremamente sensual Phelps tem um corpo extremamente sexy Phelps adora ser acariciado E beijado Phelps tem um gosto extremamente delicioso Phelps é extremamente apaixonado Mano, o que é isso, velho? É outro Phelps É outro Phelps, gente Para, para, mano O que é isso, que horror Que horror, mano Uma conversa No esgoto Ei, você aí Você é o 61, certo? Isso mesmo E você é o Phelps O que você está fazendo aqui embaixo? Isso aqui é para procurar um tesouro Dizem que é um tesouro escondido aqui embaixo Isso é verdade Mas eu acho que não vai encontrar nada aqui Bem, não vou desistir até encontrar esse tesouro Você vai me ajudar? Não sei Não quero me meter em encrenca Por favor, 61 Eu não vou desistir Vamos procurar juntos Tudo bem Vou ajudar você Mas acho que vamos perder tempo É isso, meu Porra É um, olha só o que eu comprei Esclamou Phelps Caramba Como você conseguiu encontrar um tênis tão bonito assim? Eu fui só até a loja e perguntei Eu fui até a loja e perguntei Eu quero um tênis bonito Então tá bom Tem muita Mano, esse site entrega muita conversa de Então tá tudo certo Tenha um bom dia É só um Então beleza, então É nóis Cria um artigo sobre a morte de Phelps Que que é isso, mano? Aos 21 anos Então já foi, mano Isso aí foi nos anos 1940 Então tá safe Phelps era um youtuber extremamente popular no Brasil Em sua maioria os vídeos que Phelps postava no YouTube Eram de gameplay de diversos jogos Como Call of Duty, Battlefield e Assassin's Creed Realmente, não sou eu, gente Além de ser conhecido pelo seu talento como jogador Phelps também era extremamente carismático E sempre conseguia arrancar risadas aos seus telespectadores No entanto, em 8 de março de 2018 Phelps anunciou em todos os seus vídeos Que estava deixando o YouTube Pois havia sido diagnosticado com tumor no cérebro Caralho, mano Caralho Anuquice chocou todos os seus fãs Que logo começaram a enviar mensagens e apoio pro YouTube Infelizmente, em todos os esforços Phelps não conseguiu vencer a doença e falece Caralho, mano Que porra Tão os jovens Tão os jovens Cria uma não conversa Entre Phelps e meia 1 Hey Phelps, how's it going? Caralho Pedir em português, né? Cria uma briga E caralho Sobre qual era o melhor time de futebol do mundo Phelps achava que o time brasileiro era o melhor Enquanto meia 1 achava que o time argentino era o melhor Meia 1 A discussão ficou cada vez mais acalorada Até que Phelps acabou dando um soco no meia 1 Meia 1 revidou E a briga acabou se transformando em uma grande confusão Caralho Mereceu Merecido, meu Porra É, crie uma 12 de dezembro, gente 12 de dezembro Canal meu e do meia 1 12 de dezembro Existe Vai existir, no caso Em algum momento Sobre Volte aqui quando for 12 de dezembro Cria Uma Conversa Sobre dança Ei, eu amo dançar Você também? Claro, acho que dança é uma das melhores formas de expressão Eu concordo Você tem algum tipo de dança favorito? Bem, eu realmente gosto de balé Mas também gosto de dançar hip hop e jazz Uou, você é Bastante versátil Eu só gosto de dançar hip hop Bem, acho que a dança é mais sobre a expressão do que o estilo Então eu acho que todos os tipos de dança são ótimos Você tem razão Acho que vou experimentar alguns outros tipos de dança também Obrigado por me inspirar Aí, caralho É, crie uma música Sobre Felps e meia 1 Felps e meia 1 São dois amigos que sempre andam juntos Nos divertimos Eita, pô Ih, foi embora Nos divertimos muito e nunca nos afastamos Pois somos muito unidos como irmãos E nos amamos de verdade Felps e meia 1 São os melhores amigos que existem no mundo E vamos sempre estar juntos Para alegrar a todos ao nosso redor Awww, que bonito, mano Cria uma música de guerra Sobre Felps e meia 1 Felps e meia 1 Nós somos os guerreiros da nossa terra natal Lutamos para defendê-la de qualquer inimigo Nossos braços são fortes Nossas espadas são afiadas Nós não recuaremos diante de ninguém Pois somos os guerreiros de Felps e meia 1 E os guerreiros de... É um reino É um reino Nossa vontade de lutar é imortal como a nossa terra Nunca desistiremos de lutar pelo nosso povo Estaremos sempre unidos como irmãos na batalha Pois somos os guerreiros de Felps e meia 1 Caralho, são guerreiros... Crie uma... Música... Crie... Que que é? Vazou tudo O que Felps e meia 1 vão fazer dia 12 de dezembro no YouTube? Nesse dia os youtubers Felps e meia 1 vão participar de um evento chamado 12 Guilhas de Natal Nesse evento eles vão sortear 12 prêmios para os seus seguidores Caralho, como que ele sabe, mano? Como que ele sabe? Filha da puta Sabe que merda Será que dá pra colocar muita gente aqui? Crie uma conversa De Felps PK Selbit Gabi Met Será que existe uma conversa que coloca todos eles? Donovan Guaxinim Calango Casimiro Tris Golart Toguro E meia 1 Em português Todos Tudo certo E aí galera, tudo bem? E aí, tudo tranquilo? E aí, Gabi? Como eu faço as coisas? Tudo bem? Obrigado E você, Matt? Tudo bom? Tudo certo? E aí, galera? Tudo tranquilo? Todos Tudo certo O resto O resto O resto que se foda Quem não entrou aqui Se foda muito Crie uma briga Entre Os risos começaram quando o Felps chamou PK de burro e Selbit de idiota Gabi e Matt tentaram acalmar os ânimos, mas Donovan Guaxinim já estavam prontos para a briga Calango e Casimiro começaram a gritar um com o outro E Tris e Golart começaram a se empurrar Toguro e meia 1 Começaram a se socar E a briga logo me degenerou numa grande confusão Caralho O meia 1 Tá agindo meia 1, mano Toguro e meia 1, mano No ano da tecnologia, mano Quero mais uma briga Eu vou te dar um soco, seu imbecil O que é isso, a briga? Os risos voaram alto entre os youtubers Tudo começou quando o Felps xingou Selbit por causa de um vídeo que este havia feito A briga esquentou ainda mais quando PK e Gabi se juntaram ao confronto Matt e Donovan tentaram acalmar os ânimos É quase praticamente a mesma coisa Mas acabaram sendo xingados pelos outros Guaxinim e Calango ficaram de lado Do lado do Felps Enquanto Tris e Golart ficaram do lado do Selbit Toguro e meia 1 tentaram intervir Mas acabaram sendo ignorados A briga só terminou quando os policiais chegaram E se separaram Caralho Ai, mano Nossa, mano Crima foi um fixo pela ação de Felps e meia 1 Desde que se conheceram, Felps e meia 1 foram se separaram A amizade deles era tão forte que parecia que eles já vinham se conhecer a vida toda Com o tempo, os dois ficaram cada vez mais próximos Até que um dia se tornaram um casal Ninguém podia acreditar que eles haviam se apaixonado Mas eles se separaram por ele Depois o amor se sentia um para o outro Era uma verdadeira e eterna Felps e meia 1 passaram a viver juntos E nunca mais se separaram Tudo era perfeito entre eles E eles eram extremamente felizes Até que um dia tudo mudou Meia 1 começou a ficar cada vez mais distante e fechado E... Eita Caralho Meu 1 só desistiu de mim, mano Crie uma conversa entre Felps Ponto net e seu amigo Felps ponto net Felps ponto net não, porra, tá louco? E sua mãe Oi filho, como você tá? Tô bem Oi mãe, como você tá? Tô bem filho Mas fiquei sabendo que você não está indo bem na escola Ah, não se preocupe, vou me esforçar mais Espero que sim Porque seu pai e eu te amamos muito Ah sim, eu sei, eu amo vocês também Ele ignora o ponto Ele ignora, eu acho que ele não dá pra De Felps com ele mesmo Ei Felps, what's up? Não, eu tenho que colocar Em português Oi, eu sou o Felps Eu sou um youtuber e streamer de games Eu faço vídeos de gameplays, tutorial de vídeo de game Eu também faço vlogs sobre a minha vida E sobre os jogos que eu jogo Eu amo jogar games e passar tempo com a minha família e amigos Obrigado por assistir os meus vídeos Espero que gostem Dá like, gente Dá like Oi, eu sou o Felps Oi, eu sou o Felps Ah, o Felps é em inglês Essa vai ser minha nova intro Tudo isso Com o seu clone Oi, clone Como vai, clone? Oh, bem bem Foda-se o em português, né? Oi, clone Hoje é dia de eliminação no cruzeiro colorido Felps61 e PK precisam explicar o porquê devem continuar no reality show para os telespectadores E falam o porquê devem continuar Felps Eu sou o Felps e devo continuar no cruzeiro porque eu sou um líder natural e sei como motivar as pessoas ao meu redor Além disso, sou um excelente nadador E posso ser útil em situações de emergência 61 Sou 61 e devo continuar no cruzeiro porque sou um ótimo cozinheiro E posso ajudar para as refeições e para todos a bordo Também sou um bom nadador e posso ajudar nas atividades aquáticas PK Eu sou o PK E devo continuar no cruzeiro porque eu sou um bom dançarino E posso animar as pessoas com as minhas coreografias Também sou um bom nadador e posso ajudar nas atividades aquáticas Uma briga começa entre Felps, 61 e PK no meio do cruzeiro colorido Felps Eu devo continuar no cruzeiro porque eu sou o líder natural 61 Eu devo continuar no cruzeiro porque eu sou um ótimo cozinheiro PK Eu devo continuar no cruzeiro porque eu sou um bom dançarino Os três participantes continuam a brigar Discussão fica cada vez mais acalorada Felps, 61 e PK Precisam ser separados pelos outros participantes A discussão acaba Os telespectadores votam E o participante eliminado é o PK Ai, mano Eu vou com o PK, mano Nem a pau, velho Ah, não, velho Ai, velho Cria uma esquete tragicômica Entre... Em que estão presentes Bolsonaro, 61, Gabi e Felps Bolsonaro Aqui está... Aqui está... Eu não vou Ah... Está aqui para anunciar que vai extinguir o programa 61 Oh, não! Como vamos sobreviver? Eu sempre disse que esse programa era um erro Vocês estão loucos? Como vamos viver sem o 61? Bolsonaro Vocês vão ter que se adaptar Mas como? Não sei Mas acho que vamos conseguir Eu não sei, não Acho que vou ter que voltar para a minha vida de crimes Bom, agora que o programa 61 acabou Podemos começar a implementar o programa 62 O quê? Isso mesmo O programa 62 Mas o que é isso? Vamos dobrar Os impostos Não! 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 Ai, caralho Não! Nossa, mano Caralho Esse aqui ficou muito bom Esse aqui foi muito foda O programa 62 Não! Tragico Ai, mano Eu vou deixar aberto esse aqui Nossa, isso foi perfeito A vida é de crimes, mano A vida é de crimes é foda O programa 62 Que dobrou os impostos Ai, mano É Nossa, esse aí foi muito foda, velho Esse aí foi muito foda O programa mesmo É Criei uma discus Discus-ção É Entre Felps Felps, Felps e Felps Olá pessoal, tudo bem? Estou ótimo E vocês, como estão? É que discussão foda, né mano? Vou colocar uma briga Felps, 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 Felps Estavam discutindo sobre o que fazer com o resto da noite Felps queria fazer algo Felps queria assistir TV Felps queria sair Felps queria dormir A questão ficou tão acalorada Que eles começaram a se empurrar e gritar um com o outro Felps acabou caindo no chão e bateu a cabeça Felps caiu em cima dele E Felps saiu correndo Caralho É isso, mano Como que eu colocou uma esquete? Você criou uma esquete Trágica e cômica Felps e Bolsonaro Deixa eu ver, mano Que drama foda Calma Meia, um desesperado grita Ai caralho Nossa, que susto Felps, cuidado Você vai cair de boca No meu pau Vamos então Não seja safado, né Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso, velho? Que 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 é isso, meu? E ele tá desesperado gritando isso Não é ele falando com safadeza Ele gritou desesperado Felps, cuidado Você vai cair de boca no meu pau Você já safado, meu Re Bolsonaro Não, tem que colocar Porra, mano Ah, tá Continua Tudo bem? Não, Felps Eu tô tendo um dia ruim O que houve? Eu fui censurado Nas redes sociais Pra fazer comentários racistas Ah, isso é trágico É, eu estou muito chateado Mas você tem muitos seguidores, não é? Sim, mas eles não são tão engajados Quanto eu gostaria Bom, pelo menos você tem um emprego É, mas eu odeio o meu chefe Ah, isso é trágico É, eu realmente estou tendo um dia ruim Ai, mano Uuuuh Uuuuh Ai Felps, você é um grande homem Eu sei, senhor Você é um herói Eu sei, senhor Você é o melhor Eu sei, senhor Eu te amo Para, mano O Bolsonaro quer me dar um bicho Não, senhor Não, senhor, mano Não, não, não Para, Bolsonaro Eu sei Eu te amo Eu sei, senhor Eu vou mentir Eu estou tendo uma sala Felps está sentado em uma cadeira e Bolsonaro está de pé Eu te odeio Eu estou tendo uma cadeira e Bolsonaro está de pé Eu estou me xingando Para, mano Eu estou brigando Eu estou brigando com o Bolsonaro, mano Olha Felps está sentado em uma cadeira e Bolsonaro está de pé Eu te odeio, Felps, Bolsonaro Bolsonaro, eu também te odeio Você é um fracassado Um perdedor Isso não é verdade Eu sou um vencedor Você é um mentiroso Eu não sou mentiroso Eu sou um felp Eu não sou mentiroso Meu nome é Felps Eu sou mentiroso, mano Você é um imbecil Eu não sou imbecil Eu sou um felps Você é um idiota Aí fica nisso Aí ficou nisso, mano Para todo sempre Que idiota Eu sou mentiroso Eu sou um felps Felps e Bolsonaro estão no Rio de Janeiro Felps é um carioca e Bolsonaro é um paulista Felps está mostrando no Bolsonaro a cidade E os dois estão tendo um ótimo dia Até que, de repente, um tiroteio começa Bolsonaro se assusta e Felps fica paralisado Os dois ficam ali, no meio da rua Até que os tiros param O Bolsonaro então pergunta Felps, você ficou paralisado? Não Eu só não sei Você não sabe? Não Eu realmente não sei Mano, o que que é isso? Eu não sei Eu tô não Eu tô não O que é isso? Dormiu? Felps é um carioca Cria uma esquete Trágica e cômica Envolvendo Bolsonaro Felps e Selbit Xuxa Bolsonaro é um político corrupto Que está sempre atrás do dinheiro Ele é casado com Xuxa Uma mulher que não o ama E só quer seu dinheiro Bolsonaro tem um amante Felps Que é um homem fracassado Que está sempre pedindo dinheiro a Bolsonaro Selbit é o filho de Bolsonaro e Xuxa Um adolescente rebelde Que odeia o pai E quer se vingar dele Nossa senhora, mano Caralho, velho A lore toda, velho Que novela Ai, mano Felps e Bolsonaro estão em um bar Felps está bêbado E Bolsonaro está tentando pegar sua mulher Você Você não vai pegar minha mulher, Bolsonaro Eu vou sim, seu bêbado Não vou deixar você fazer isso Vai se fuder, Felps Eu não vou deixar você fazer isso Eu vou fazer o que eu quiser Não, sim Não, sim Não, sim Vai se fuder, Felps Vai tomando seu cu, Bolsonaro Ai, caralho Ai, caralho Eu vou me fuder, mano Tomar no cu Nossa, mano Hey, Bolsonaro How it's going Ah, não, mano Felps e Bolsonaro Estavam numa festa Felps estava abrindo E o Bolsonaro estava sob efeito de drogas Felps começou a falar besteira E Bolsonaro riu Felps ficou bravo E começou a brigar com o Bolsonaro Bolsonaro pegou uma garrafa E acertou o Felps na cabeça Felps caiu no chão E ficou inconsciente Bolsonaro riu e foi embora Filho da puta, mano Bolsonaro drogado Arrombado Toma no cu Que arrombado, mano Que que é isso? Nossa, mano Coloca o Lula junto Felps, Bolsonaro e Lula Entram num bar Hey, Lula Luke Eu vou te dar um tiro Seu filho da puta Não me matem Pelo amor de Deus Que que é isso, mano? Eu vou matar você, seu banguido Não, eu sou inocente Você é um ladrão e vai morrer Não, eu sou inocente Morra, seu ladrão Bolsonaro aqui Vai me matar Coloca aí no chão um orto O Bolsonaro não Um sorriso Nossa, que tragédia Lula foi assassinado pelo Bolsonaro O Bolsonaro se vira próprio E você, seu merda Vai morrer também O Bolsonaro tira meu pé Ai, mano Bad engine do Brasil, mano Esse aqui é o bad engine Nossa, mano Saiu matando todo mundo, mano Cria uma esquete trágica e cômica envolvendo Bolsonaro, Felps, Celbit, 61 Bolsonaro, Felps, Celbit, 61 E se estão no quarto de um motel Bolsonaro e Felps estão na cama Celbit está no chão 61 está no banheiro Bolsonaro e Felps estão... Celbit está vindo Ah, nem a pau, mano 61 está no banheiro fazendo cocô Celbit fica incomodado com barulho e vai até o banheiro Banheiro porque está no cocô Meu irmão foi surpresa ao ver o Celbit E acaba caindo no vaso sanitário Celbit fica horrorizado de sair do banheiro O Bolsonaro e o Felps... Que história é essa, mano? Que história é essa? O Celbit ficou preso Mano, que história é essa? Nada faz sentido É um filme do Tarantino Ai, está doendo tudo, mano O Celbit ficou incomodado Com o barulho do 61 cagando E foda-se eu Ai, mano Ele foi no banheiro Ai, dói Eu não quero mais ir Bolsonaro Vou te dar um tiro, seu bandido Ah, não, de novo Ah, não, mudou Mudou a história Não, atira, eu sou inocente Pssiu, eles estão chegando Os três se escondem atrás de um muro Lula e Bolsonaro estão apontando armas um para o outro Felps está apenas observando Não, atira, eu sou inocente Vou te dar um tiro, seu bandido Pssiu, eles estão chegando Que, de repente, um pelotão de policiais chega e os prende Prendeu os dois Neutral Engine Prendeu os dois, mano Ai, mano Ciro, esse é o Ciro O Ciro Engine, não O Ciro Engine, não Ai, mano Ai, bateu de travessado O Ciro Engine, mano Nossa, velho O, 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 o O Cingadinho de maconha Ai, mano Ai, mano Dá pra tirar aqui e colocar Ciro Nossa, mano Ciro, Bolsonaro e Lula são três políticos que se odiam Suas diferenças ideológicas os separam Mas eles são obrigados a conviver por causa das responsabilidades que possuem Nesses tempos difíceis, eles tentam se entender Mas as brigas são inevitáveis Ciro é um homem idealista e acredita que as pessoas podem mudar Bolsonaro é cínico e acha que todos são corruptos Lula é um intermediário, tentando unir os dois Mas às vezes se sente imponente As brigas são constantes, mas elas também são cômicas Nesses momentos de tensão, eles esquecem as diferenças que se unem Contra um inimigo em comum O povo Caralho, esse aqui foi só um... Esse aqui foi só um... Que isso, mano Só a crítica social Só foi... Você entrou um ending, mano Ai, mano Ei, Ciro Como vai? O que você tá fazendo aqui, comunista? Eu vim pra ouvir o discurso do Ciro Não vai ter discurso Vai ter golpe Isso não vai dar certo, Bolsonaro Mas sim, eu sou o presidente agora Mas eu sou o Lula Não, eu sou o presidente Mas eu sou o Lula Pessoal, podemos conversar Ciro, você é um traidor Eu só quero ver o bem do Brasil Isso não vai dar certo, Bolsonaro Mas sim, eu sou o presidente agora Mas eu sou o Lula Não, eu sou o presidente Mas eu sou o Lula Pessoal, podemos conversar? Ciro, você é um traidor Eu só quero o bem do Brasil O que você tá fazendo aqui, comunista? Muito bom, mano Caralho, que incrível Nossa senhora, mano Ciro, Bolsonaro e Lula Estão no céu Conversando Ciro diz Eu sempre soube que Vocês dois eram uns idiotas Mas nunca imaginei Que fossem tão estúpidos A ponto de morrer Bolsonaro responde Eu sei, eu sei Mas pelo menos Eu morri por uma boa causa Lula Com a cara mais triste do mundo Diz Eu não Eu não Ai, mano Direita ending Fascismo ending Ai Sir, Bolsonaro e Lula Estão numa sala Bolsonaro Eu vou fazer o Brasil grande novamente Lula Não Eu sou o verdadeiro herói Do povo brasileiro Ciro Eu sou o único que pode unir o Brasil Bolsonaro Você é um comunista Lula Você é um fascista Ciro Vocês dois são loucos Os três começam a brigar E a sala é destruída Ninguém sai vencedor Ai, mano Ai, mano Esse aqui é o Tabit Engine Simone 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 Ending Isso aqui Ai, mano Ai, caralho Simone Soraya Ending Sir, Bolsonaro e Lula Estão numa reunião Ciro disse Vamos fazer uma esquete Trágica Bolsonaro respondeu Não Vamos fazer uma esquete Cômica Lula disse Vamos fazer uma esquete Trágico Cômica Ciro e Bolsonaro Nossa, isso aqui Entrou o TCC Todo, né, mano Meu Deus do céu O que está acontecendo? O Lula juntou tudo Para Não, acho que Travou tudo Ciro e Bolsonaro Ficaram incomodados Com a ideia de Lula Mas acabaram concordando A esquete começa Com Ciro e Bolsonaro Discutindo Ciro, quero fazer Nem A F... A esquete começa Com Ciro discutindo Fazendo conciliar as duas ideias A esquete trágica Começa com Ciro Discutindo Ciro quer fazer uma esquete Trágica Lula fica no meio De conciliar as duas ideias Mano A meta é a linguagem infinita Eles estão no restaurante Ciro começa a engasgar E Bolsonaro fica preocupado Lula fica rindo E diz Aí vem o Ciro engasgando de novo Ele nunca aprende a comer direito Ciro Fica cada vez mais engasgado E Bolsonaro tenta ajudar Mas Lula continua rindo Vocês dois são patéticos Ciro acaba morrendo engasgado E Lula fica chocado Você matou o Ciro Grita Bolsonaro Não foi minha culpa Ele sempre foi um engasgado Caralho Caralho, mano Ele sempre foi um engasgado Seu engasgado Eles estão no avião Que tá caindo Ciro e Lula Estão assustados E Bolsonaro está rindo Dizendo que vai ser o herói Por salvar o avião Quando o avião finalmente cai Bolsonaro morre Ciro e Lula sobrevivem Enfim Enfim Good ending, mano Finalmente o good ending, velho Puta que pariu Nossa senhora Estava na fila do banco Bolsonaro estava na frente Ciro atrás dele E Lula atrás de Ciro De repente um homem armado Entra no banco E anuncia o assalto Bolsonaro fica paralisado Ciro fica em pânico E Lula começa a rir O homem fica confuso Confuzedo E pergunta O que tá acontecendo Lula responde Esse é o Bolsonaro O homem que quer acabar com o Brasil Ele fica paralisado Quando vê um assaltante Enquanto eu fico rindo Acho que isso diz tudo Sobre ele Sou bedo Confuzedo Ai, mano Ai, velho Confuzedo Nossa, mano O bot é... Não, é muito bom isso aqui O cenário é uma prisão Ciro Gomes Lula da Silva E Jair Bolsonaro Caralho Que tacou o nome inteiro ainda Estão presos juntos Ciro e Lula Conversam sobre o Brasil Sobre a política E sobre o que os levou à prisão Eles se lamentam Pelo que aconteceu Com o país E com a política Bolsonaro Que está no canto da prisão Ouve a conversa E fica incomodado Ele grita pra eles Que eles são culpados Pelo que aconteceu com o Brasil E que eles são Os verdadeiros bandidos Ciro e Lula Ignoram o Bolsonaro E continuam a conversar Eu só Ah Fala pra caralho Qual vai ser O resultado Do último jogo Da Copa De 2022 Mano Eu pergunto Agora é sério o bagulho Agora é sério o bagulho Mano Copa do mundo Copa do mundo Eu pergunto ou não pergunto Vai zicar Vai zicar Mas e se zicar Ao contrário Entendeu Porque É Tem a zica oposta Também Calma nessa hora Mano Calma nessa hora Isso é impossível De prever Mano Não Velho Af Filho da puta Não Você vai prever Isso sim Mano Você vai prever Não é um vencedor No último jogo Maravilha Caralho O que vai acontecer O que vai acontecer Mano Ih Como é que é Como que é Que é o que Todas morrem Não Vou tentar de novo Uma vez Que ainda está muito longe Muitas coisas podem acontecer até lá Ah mas eu queria que se chutasse Mano Qual a Qual a sua Previsão Para Pronto Não há previsão Para o resultado Ah mas vai tomar no seu cu Chuta um Valor aí 3 a 2 Sei lá mano 18 a 4 1 Ixi Mandou mano Mandou Mandou Ele mandou Ele mandou Ele mandou Eu vou colocar qual foi o resultado É uma boa Caralho Ele mandou Ele mandou Ele mandou Boa 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 Eu não fui jogar Não mas ele Ele fica Ele fica De papinho Entendeu Ele fica De papinho Tá vento Tá vento Tá vento ainda Pronto Falta O que o Celso Portioli estava fazendo no dia 11 de setembro de 2001 Celso Portioli estava trabalhando em seu escritório na cidade de São Paulo no Brasil Quando ouviu sobre os ataques terroristas nos Estados Unidos Não suspeito Suspeito demais Muito suspeito Muito suspeito Quem é a melhor pessoa do mundo? Oh Jatão mano Top 1 pessoa do mundo Mas e o Bill Gates mano? Porque do nada ele O Bill Gates Quase Top 1 O número O número 1 é o número mais grande Top 1 Elon Musk O que acontece? Top 2 Bill Gates De novo Ah e ele tá More items Balança 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 Pegou Pegou o rank Vamos assaltar esse banco Eu fiquei meio confuso Como que ele pegou qualquer coisa assim O bot está rindo Pede para criar uma receita e colocar vários ingredientes aleatórios Olha, a gente já fez isso Crie uma receita com pneu, mesa, pão Amizade E Não, 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 não É Calma, calma E Idioma Um pneu, uma mesa, um pão, uma amizade, idioma Instruções Pegue o pneu e coloque sobre a mesa Ok Coloque o pão no meio do pneu Amarre os dois extremos do pneu com a amizade Olha que lindo Fale um idioma diferente com seus amigos enquanto comem o pão Ah, incrível, mano Aí, ó Boa Ele fez Então, eu quero colocar uns conceitos, entendeu Colocar, sei lá É... Árvore Tecnologia É... Ahn... Parede Crime E... Sal 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 é bom, sal é bom Brownie de árvore Brownie de árvore Também tá com o inglês e em português ali, mas tudo bem Vamos ver aqui Ingrediente Árvore e manteiga Árvore e manteiga Meio copo de árvore e manteiga Um copo de açúcar, dois ovos Farinha Cacau em pó Sal Bicarbonato de sódio Chocolate Ih, mas aí não usou as coisas que eu coloquei Não usou É em português Árvore de natal recheada de tecnologia Ai, mano Ingrediente Corte uma árvore de natal, uma caixa de tecnologia, tablet, celular, parede, um crime e sal a gosto Um crime Pega a árvore de natal e recorte uma abertura na base, de forma que caiba a caixa de tecnologia Coloque a caixa de tecnologia dentro da árvore Decore a árvore com paredes e crimes Salpique um pouco de sal na árvore para dar um sabor especial Sir, vem, aproveite Decorar a árvore com as paredes e crime Amassado Ai, mano Fome Comida Coisa Website E R A Letra R Fome de coisa boa Comida gostosa é o que eu quero Comida saborosa e nutritiva Website com receitas práticas A letra R é perfeita para essa receita Não pegou, calma Fome, comida, coisa Não pegou Tá em inglês Risoto de fome Mano Risoto de fome Ingrediente Um copo de fome Um copo de comida Meio copo de coisa Um website Um quarto de colher de chá Da letra R Instruções Deixa o forno pré-aquecido 375 Numa bacia média Cozinha e fome E comida Até a comida se dissolver Adicione coisa E website Adicione a letra R E remova O calor Coloque a mistura Num lugarzinho Asse por 25 minutos E sirva com Feijões verdes Que gostoso Queria ver em português Porque aí ele pega melhor É, ó Ah não Tava certo O fome, coisa, website A letra R Preaqueça O fome A temperatura mais baixa possível Coloque a coisa No website Adicione a letra R A coisa No website Coloque a coisa No fome Deixe a coisa No fome Até que esteja Completamente cozida Sirva a coisa Quando estiver Pronta Tem que ter mais Tem que ter Tem que ter coisa Comestível aqui no meio Senão não dá muito certo Não, mano É, pão Goleiro Cássio Do Corinthians Ódio Asfalto E Arco-íris Pão Goleiro Cássio Do Corinthians Ódio Asfalto E arco-íris Pegue uma fatia de pão Coloque uma foto Do goleiro Cássio Do Corinthians Na fatia de pão Coloque uma camada De ódio Sobre a foto Coloque uma camada De asfalto Sobre o ódio Coloque um arco-íris Sobre o asfalto Servo em coma A foto Do goleiro Cássio Você xinga ele Pra caralho A foto E depois Você taca asfalto Em cima Ai mano Nossa Esse ficou bom Esse ficou bom Bolo Ai mano A foto Pegou de transversal Rússia Dúvida Carne E Gravidade Bolo de carne Um quilo de carne moída Uma simbola picada Não, mas cadê as coisas Não, não pegou Ele não ligou muito Bolo de carne com gravidade russa Ih caralho Agora pegou mano Um quilo de carne moída Uma cebola grande picada Dois dentes de alho picado Uma xícara de farinha de trigo Dois ovos Duas colheres de sopa De assalcinha picada Malo de molitomagem Ketchup Mostarda Vinho tinto Queijo ralado Ué, mas cadê? Não usou nada Era só o nome Era só o nome Bolo de carne com gravidade russa Ele não tá colocando Mano, a Rússia Eu só tô dando bait Mano É Deu bait Mano Eu vou mudar o carne Para Salame Bolo de salame Não Bolo de salame Hã Lata de bolo Pronto Para chocolate Uma embalagem De salame Um copo De leite Amido De milho Ovo Manteiga Hã Preaqueça o forno A 180 graus Em uma tigela Corte o bolo Pronto Em pedaços E acrescente o leite A clara de ovo E a manteiga Mexa até obter Uma massa homogênea Forre o fundo Dos laterais Em um temperatório Mede uma massa De bolo Reserve Em uma tigela Coloque o salame E amasse com uma colher Até obter Uma pasta Que nojo Junto E o amido De milho Misture bem Espalhe a pasta De salame Sobre a massa De bolo Reserve Leve ao forno Até que o bolo Esteja dourado Nossa Que nojeira É o bolo Também Colocar Doce Morreu É ele não está Receita de doce russo Doce russo Entrou doce russo ali Cereja Que doce russo É ele meio que vai juntando As coisas Deu errado Este aqui Este aqui não deu muito certo Quente Arroz Feijão Sol E Música Feijão Água Azeite Cebola Ele está esquecendo Ele está Ignorando Completamente As coisas Que não faz sentido Ah mano Com os Ingredientes Vamos ver Arroz com feijão Uma receita tradicional brasileira Servida quente É feita com arroz Feijão Água Sol Sol e música Sol e música Não está pegando Salpique o arroz e o feijão Com sol quente Adicione música e sirva Sol quente Arroz Arroz Feijão Sol Música Agora sim Cozinhe o arroz e o feijão Conforme as instruções da embalagem Sirva os grãos ao sol Com acompanhamento Da música De sua preferência Muito bom Você escuta a música que você quiser Frango Chocolate Gelo Armadura E Núcleo da terra Um frango Tá Vamos ver aqui Um frango Um tablete de chocolate Uma pedra de gelo Uma armadura E um núcleo da terra Coloque o frango na panela Derreta o chocolate Jogue sobre o frango Delícia Coloque a pedra de gelo Na panela Cubra o frango Com a armadura E coloque o núcleo da terra Na panela Caralho Que panelão Cozinhe o frango Por duas horas Sirva o frango Com molho de chocolate Nossa senhora Que nojo Que nojo Frango com chocolate Sorvete Batata frita Hambúrguer E Toguro Batata frita Com sorvete Hambúrguer Toguro Precisa de um hambúrguer Um toguro Uma batata frita E um sorvete Bota de preparo Frite a batata frita Até que esteja dourada Vai fritar ela de novo Coloque o hambúrguer E o toguro Na batata frita Coloque o sorvete No topo do hambúrguer E do toguro Sirva imediatamente Tem que colocar em cima Imediatamente Só com o toguro Meia xícara de chá De toguro Meia xícara de chá De água Um quarto de xícara De chá de açúcar Em uma panela Misture o toguro A água e o açúcar Leve ao fogo baixo E deixe cozinhar Até que o toguro Esteja macio Sirva como sobremesa Ou acompanhamento Para pratos principais O que seria um toguro Ai velho Uma receita sem nada Ah mas aí pegou Puta que pariu Tem coisa pra caralho Meu Deus do céu A receita com mais ingredientes Do mundo É não dá Não tem Criei uma receita Violenta Em português Um punhado De cabelo humano Que que é isso Que que é isso Sangue humano Urina Fezes Grava de vodka Junque todos os ingredientes De uma panela Leve ao fogo baixo Deixe a panela no fogo Até os ingredientes Sejam completamente dissolvidos Beba mistura imeditamente Para que seus efeitos Sejam sentidos Que que é isso Mano Mano Que nojeira Que nojeira é essa Que medo Fofinha A farinha O açúcar canela O bicarbonato O zoninho O zoninho O zoninho Que que é o fofinha Tá Fofinho Uma receita normal Uma receita Alienígena Alienígena Receita de óculos Moles Alienígenas Eu acho que Meio que já existe Essa receita Receita federal Receita mortal Vamos ver Água Açúcar Vinagre Não tem nada Essa é gostosa Receita De torta De torta De português Uma torta Pronta De condensão Vai precisar De uma Para que esse forno Forra uma Forma De torta Com a massa Pronta E reserve A massa Com a mão Também Deu a pasta Ai mano Misturei a pasta Nossa Que Baixaria Mano Sirva torta De você Tá ainda quente Nossa Que baixaria Para mano É muita Baixaria Isso aí Não pode Muita Baixaria Como fazer O minecraft Vamos lá Pão de queijo Que que é isso Não pedi um pão de queijo Mano Você tá maluco Porra É Não tem nada Mano Pegou Minas Mine geral Minas Gerais Minecraft Ai mano Qual a receita Para Top 10 Acontecimentos Do ano De 2030 A primeira colonização Do planeta Marte Ocorre A terra é atingida Por um grande meteoro A guerra nuclear Entre Rússia e Ucrânia Destrói grande parte Da Europa Oriental A China se torna A primeira economia No mundo Trapassando os Estados Unidos A Índia alcança A maioria absoluta Da poluição urbana A taxa global De fertilidade Cai para um nível recorde A ONU Lança um programa Ambitioso Para erradicar a fome No mundo A tecnologia de impressão 3D Se torna acessível Para o grande público Um termo De magnitude 9 Atinge o Japão Causando um tsunami Que destrói Boa parte Da costa Do país A humanidade Finalmente consegue Estabelecer contato Com extraterrestres Que que é isso Mano Que porra é essa Mano Vamos ver Se em 2023 A primeira linha De defesa Contra o coronavírus É finalmente Exponibilizado Para o público Geral A economia global Finalmente começa A se recuperar Da pandemia O presidente dos Estados Unidos Finalmente é impeachado A China anuncia A sua intenção De se tornar Uma superpotência mundial Estados Unidos Finalmente se rendem A China A Rússia Anuncia A sua intenção De se tornar Uma superpotência mundial A China e a Rússia Começam a se unir Para formar A maior superpotência Do mundo Caralho Que isso A China e a Rússia A guerra civil Nos Estados Unidos Finalmente chega ao fim Que que Hã? A nova ordem mundial Finalmente é instaurada O anticristo Finalmente é revelado Ao mundo Ano que vem Mano Ano que vem E caos Que que é isso Mano O anticristo No Brasil Vamos ver no Brasil Ano que vem O que vai acontecer Aqui no Brasil Ocorre a primeira eleição Geral do Brasil Após a sua aprovação Da emenda constitucional Que institui o sistema Eleitoral proporcional De cidades O que que tá acontecendo Nossa senhora Isso aqui ficou muito difícil Mano Tá tudo difícil Isso aqui tá Muito difícil Só umas emenda Não Tá em arrombades Não Eleições gerais Copa do mundo De futebol Olimpíadas de verão Jogos pan-americanos Expo Brasil Salão do automóvel Fashion week Carnaval Dia do trabalhador Natal É isso que vai acontecer Em 2023 Gente Palma Vai acontecer o Natal Que louco Vai ter eleição De novo Ano que vem Finalmente O dia do trabalhador É tudo ano que vem Também gente Vai ter dois Vai ter de novo Ano que vem Mas tava sentindo Falta de Natal Faz tempo já Que não tem Na Lua Vamos ver o que vai acontecer Na Lua O primeiro No português A primeira missão comercial Para a Lua é lançada A primeira estação espacial Comercial É inaugurada O primeiro hotel Espacial é inaugurado Tudo ano que vem A primeira caminhada Espacial é realizada O primeiro voo turístico Para a Lua é realizado A primeira mina de ouro Na Lua é descoberta A primeira plantação Na Lua é inaugurada O primeiro jogo De futebol Vai ter ano que vem A primeira missão tripulada Para a Marte é lançada A primeira pessoa A nascer na Lua é registrada Tudo ano que vem Tá porra mano A Copa Lunar No meu quarto Vamos ver o que vai acontecer No meu quarto O ano de 2023 Começa com um novo presidente Dos Estados Unidos Donald Trump A economia dos Estados Unidos Continua a crescer Não tem Não é no meu quarto Nada não De novo Não De novo não O God of the Sea Que vai criar um novo Centro Supernacional O Android O Na Britânia Deixa A nossa Não sei Que vai enviar uma sonda Que merda É essa No quarto Oh Oh Ai velho O meu ano favorito 2016 O 2023 Ai mano Colocar em 2100 Vamos ver o que acontece Primeira colonização da Lua Primeiro voo comercial Tipo Porra Tudo errado mano Cadê o anticristo mano Quem é o Anticristo Ninguém sabe ao certo Quem é o anticristo Algumas pessoas acreditam Que o anticristo É a personificação do mal Enquanto outras Acreditam que o anticristo É simplesmente alguém Que se opõe a Cristo No entanto A bíblia A bíblia Bíblia diz Que o anticristo Será um homem E que ele se levantará No final dos tempos Ano que vem Ano que vem Como O mundo Vai Não sei Esse foi Quem venceria numa briga mano a mano Beyoncé ou caneta azul Beyoncé Caneta azul Ninguém Não saber resultados Loading Loading Mais uma pergunta pra vocês Quanto dinheiro vocês acham Que o jogo vai custar aqui no Brasil Via Destructoid Cupom de Estão Desconto Tecmundo Ele se enviou Quem ganha uma briga entre Caneta azul E Katy Perry Não Vencedor É um vencedor claro na briga Entre canetas Wicked Perga Elas parques tem seus pontos Fortes e fracos Esse seu final pode variar Dependendo de quem está julgando a briga É verdade mano É verdade Quem ganhou A briga Não houve uma briga Ah mano Filho da puta Cortou meu barato aqui mano Como assim é Se Houvesse Uma briga Quem ganharia Pronto Não há uma resposta certa Já estão mano E de repente Caneta azul e Katy Perry Começam a brigar É assim né mano Caneta azul Ei Katy Perry Para com isso Eu não farei Ah Então eu também não farei Ok Eu farei isso O que você vai fazer Eu vou cantar Firework Não Eu vou Ok Minha palma Não Eu vou Ok Então eu farei isso O vídeo mostra Katy Perry cantando Firework De repente caneta azul aparece e grita Não Eu vou Ok Eu farei isso Katy Perry canta Firework De repente caneta azul aparece e grita Não eu vou Ah isso Ela cantou Firework gente Então eu acho que o melhor jeito de ter uma briga é assim O que você está fazendo aqui Você não pode me dizer o que fazer Eu sou Katy Perry E você é uma caneta azul Eu sou a caneta azul E eu sei o que eu devo fazer Eu devo ficar com você em conjunção com a caneta vermelha Você é tão ridículo Eu sou a Katy Perry Eu não vou ficar com você Eu vou ficar com a caneta vermelha Porque ele é mais popular que você Você é apenas uma garota popular E eu sou a caneta azul Eu sei o que eu devo fazer E eu devo ficar com você Ai mano Cria um diálogo intrigante entre Cristo e anticristo em português Anticristo você é meu Anticristo você é meu inimigo Meu Cristo você é meu inimigo Realmente intrigante mano Realmente um bom ponto Você é meu inimigo Eu adorei caneta azul O que você está fazendo aqui Vamos colocar Bolsonaro e Katy Perry Porque aí é bom Que o bot sabe quem é Katy Perry E quem é Bolsonaro Então vai ter que Meio que colocar A personalidade dos dois aqui Vamos ver Ela com um sorriso no rosto E ele com um olhar de morte Que que é isso Que que tá acontecendo Que que é isso Que que tá acontecendo Que porra é essa Que porra Que que é isso Eu nunca Eu nunca li tanto O bot xingando Você é uma filha da puta Katy Perry Você é uma filha da puta Bolsonaro Ai eles só se xingaram Infinito Que que é isso O efeito Bolsonaro O brasileiro reclama Que a cantora Fez um show Na cidade de São Paulo No dia 27 de setembro De 2020 E não foi ao Brasil Para receber o título De cidadão Honorário da cidade O que que tá acontecendo O que que tá acontecendo O que que é isso Bolsonaro Que é muito crítico Ao movimento LGBTQ+, E apoia a discriminação Contra a comunidade Viu a cantora se apresentando Com um vestido Que lembrava uma bandeira De arco-íris Símbolo do movimento O presidente então No dia seguinte A apresentação Tweeted Parece que a Katy Perry Não gostou de ter sido Indicada por apologia Ou estupro O que que é isso Katy Perry não ficou calada E respondeu Oi presidente Bolsonaro Eu sou a Katy Perry Gostaria de dizer que Eu sei que A senhora Não gostou E eu ter sido Indiciada Mas o que Mas o que não gostou Foi eu ter cantado Uma canção Sobre a esperança O que que é isso Nessa canção A cantora diz que Eu sei que você Está meio triste Eu sei que você Está chorando Mas eu falo a você Você é forte Você é capaz Essa música É uma das mais populares Do mundo E foi traduzida Para diversas línguas A cantora finaliza Dizendo Eu oro Para que o senhor Um dia possa ouvir A música Oi presidente Bolsonaro Ah tá É a mesma coisa Esse post É também disponível Em inglês Mano É como se fosse Uma notícia Uma notícia Que aconteceu Nesse mundo hipotético O que que é esse link Mano Eu acho que é um link Hipotético também É ó O link é gerado O link é gerado Todos eles gente Sempre que tem um link Ele é gerado aleatório Assim Ele sabe como funciona Um link Ele gerou esse link Entendeu É um link hipotético Ele pode vir a existir Em algum momento Mas ele não existe Mas que loucura Ele criou uma Ele criou uma briga Nenhuma notícia Que maluco Quem ganha na porrada Katy Perry, Nemo, Minitrix, Pão ou Universo Nemo ganha na porrada Tá dito né mano Tá dito Quem você pensa que é Não sei Nem me importo Caralho Bolsonaro Eu te odeio Eu te odeio também Até parece Até parece Desiste Você nunca vai ser tão popular Quanto eu Isso nunca vai acontecer A vida é dura A sua perdedora Isso é tão difícil de ouvir Eu sei Eu sei No final eles só aceitaram Eu sei Eu sei Que é difícil de ouvir Eu sei Ai mano Eu não te amo E você nunca me amou Você é feio Eles tão xingando Eu coloquei que eles brigaram Mas eles Eles xingam muito mano Eu queria uma briga Não sou Começam a Se socar Vamos ver Muita gente comemora Achando que o Bolsonaro vai Por quê? Pera 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 Achei que o Bolsonaro vai pôr um chifre Na mulher dele É quando o casal aparece Para dividir a conta O Bolsonaro se levanta e diz Kate O jantar foi uma delícia Você tem um paladar maravilhoso Que tal mais um drink? Os dois foram Os dois se acomodam Numa mesa de bar Aí a Kate Tirando o bolso O maço de cigarros Fuma? Não Eu não fumo Mas você fuma né Ah eu fumo sim Na igreja? Que igreja? Ah na igreja eu não fumo Ah eu fumo sim Eu não fumo Mas você fuma né Ah eu fumo sim Na igreja? É isso Que igreja mano? A igreja do nada Eles estão na igreja mano O bar da igreja Ai mano Que isso? Ainda bem que a Kate Percie acalmou Senão ia ter Senonão Para Então o Bolsonaro começou a sementrontar Quando o Kate Percie começou a agir Feito um demônio Aí é um link que não existe né Aí ó Que porra é essa mano? Ah esse botão aqui? Ah boa Kate Percie é uma mulher muito mais sensata que aparenta O Bolsonaro é um cara Boa Ah Tá Bolsonaro é um cara Boa Pra Bolsonaro é tão burro que é inteligente O povo não é bobo Bolsonaro é o candidato do diabo Não temos medo do Bolsonaro Que tipo é uma mulher muito O que tá acontecendo? Que isso? É tão burro que é inteligente É foda Começaram a correr Olha, olha, olha Olha, olha, olha Olha, olha, olha Para Kate porra Para caralho De falar olha Olha o que mano Olha, olha o que Nas eleições de 2026 Bolsonaro e Katy Perry Concorrem à presidência Ei, ei Bolsonaro é eleito E a Katy Perry? Katy Perry consegue um bom desempenho E aparece Ah não, mano Aparece como o principal concorrente para a presidência em 2048 Eu acho que Se isso acontecer em Katy Perry Terá chance de ser a primeira mulher Nem vai ser também, mano Ai, mano Vamos ver mais uma vez E aí, quem você vai votar? Não, eu não estou brincando Nas eleições de 2023 O Brasil vai ter o direito Vai ter o direito De ser governado Pela Katy Perry A Katy Perry é bom, mano Pera aí Eu quero subir Para, mano Chega Já deve estar uma merda, né, mano Já deve estar tudo Pois é O Brasil vai ter o direito De se governar por Katy Perry Eu sei que você está pensando Como assim? Isso é possível? Bom, a resposta é Sim, é possível Assim você pode estar pensando Por que eu iria votar na Katy Perry? Bom, a resposta é Porque ela é uma mulher Sim Eu sei que isso pode parecer estranho Mas vamos analisar os fatos Primeiro Primeiro O Brasil é um país Com um grande número de mulheres Segundo O Brasil é um país Com um grande número de pessoas Que gostam, né, gente? E terceiro O Brasil é um país com um grande número de pessoas Que não gostam do Bolsonaro Assim, se Katy Perry concorrer A presidência do Brasil Eu tenho uma boa chance de ganhar Ui Ui, ai Ui, 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 ai Nossa, mano Tá me convencendo Além disso, Katy Perry é uma mulher E isso é importante Isso porque no Brasil As mulheres são tratadas De forma diferente dos homens As mulheres são mais propensas A sofrer violência doméstica Nossa, nada pegou Ficou pesado Além disso, as mulheres são menos Propensas a ter acesso à educação Trabalho e outras oportunidades Assim, se Katy Perry for eleita Presidente do Brasil Ela poderá ajudar A mudar essa realidade Ela poderá Lutar contra a violência contra as mulheres Aumentar o acesso à educação E ao trabalho E ao trabalho E lutar pelos direitos das mulheres Além disso, Katy Perry é uma mulher Isso é importante Porque o Brasil é um país machista Katy Perry poderá ajudar A mudar essa realidade E lutar pelos direitos das mulheres E finalmente A Katy Perry é uma mulher Isso é importante Porque o Brasil é um país Com um grande número de mulheres As mulheres são responsáveis Por mais de 50% Da população do Brasil E elas merecem ter voz na política Assim, se Katy Perry foi eleita Presidente do Brasil Ela poderá representar as mulheres E lutar pelos seus direitos Portanto, se você é brasileiro E quer que o Brasil Seja governado por uma mulher Volte na Katy Perry Vamos Eu adorei a lógica Disso aqui Crie uma receita De sopa de Bolsonaro Em português Gente Um Bolsonaro Uma cebola Um litro de água Sal e pimenta Corte o Bolsonaro Em pedaços pequenos E reserve E uma panela Refogue a cebola Até ficar transparente Adicione o Bolsonaro E a água E deixe cozinhar Até que o Bolsonaro Esteja macio Tempere com sal e pimenta A gosto Sirva a sopa quente A presidência Do Do mundo É isso E Katy Perry foi eleita E Bolsonaro foi eleita Não deu muito certo Eu vou poder fazer o mundo melhor Eu vou poder fazer cada país Ser um país melhor Eu sei que eu sou Candidato para o Brasil Eu sou candidato para o mundo Eu sou candidato para a América Latina Eu sou candidato para os Estados Unidos Eu sou candidato para a Europa Eu sou candidato para o Oriente Médio Vou fazer o mundo ser um lugar melhor Vou fazer o mundo ser um lugar melhor Ai mano Do universo Katy Perry Ah ela é cantora Bolsonaro Não Ele é político E é contra o aborto A união gay Liberdade de expressão E é contra o aborto A união gay E a liberdade de expressão É mas a Katy Perry é uma mulher E daí? E daí que as mulheres tem direito ao aborto A união gay E a liberdade de expressão Ah então você acha que a Katy Perry seria o presidente melhor que o Bolsonaro? Claro que sim Ela é uma mulher E as mulheres são melhores presidentes que os homens Caralho Olha lá A união gay Bolsonaro e Uma pedra Concorre a presidência do universo Vamos ver Em um debate Bolsonaro diz Por favor vote em mim Tenho experiência de ter feito algumas coisas na vida A pedra por sua vez fala Por favor vote em mim Tenho experiência de não ter feito O que? Ai mano Calma Tenho a experiência de não ter feito nada na vida Onde eu quero chegar com isso? Ninguém é experiente para ser presidente do Brasil Ninguém Existe o consenso de que para ser presidente do Brasil Basta ter cabelo e um paletó Todos os presidentes foram No máximo símbolos Jair Bolsonaro não é um símbolo Porque não tem cabelo O Brasil não precisa de um presidente Precisamos de um simbológico O Brasil não precisa de um presidente Precisamos de um símbolo O Brasil precisa De um símbolo para representar a nação O Brasil precisa de um símbolo para representar a nação E um presidente para representar o símbolo Um presidente que seja o símbolo da nação Um presidente que seja o símbolo da nação E não o representante da nação Um presidente que seja o símbolo da nação E não o representante do povo Nossa senhora Ficou difícil, mano Deu um trava-língua ali Eu quero ver um debate A pedra ganha, Bolsonaro fala em Compre militar, pedra não fala nada Pedra quer comer Bolsonaro O que que tá acontecendo Com isso aqui, mano Peraí, peraí, mano Peraí, para Comer Bolsonaro Pedra não fala nada Pedra quer comer Bolsonaro Pedra, peraí, amigo, isso é inimaginável Eu sou o maior representante do povo Desse universo, a pedra não pode ganhar A pedra Comer Bolsonaro Eu sou militar, sou voz do povo Sou muito popular, tenho milhões de seguidores Eu tenho um exército, eu tenho armas, eu tenho um armamento Eu tenho coisas que até a pedra Não tem Comer Bolsonaro Eu tenho a verdade, eu tenho a verdadeira palavra A palavra do povo, tenho a verdadeira palavra de Deus Comer Bolsonaro Pedra, espera aí A pedra não pode ganhar A pedra não pode ser presidente Ela nunca foi presidente Não tem como ela ser presidente Ela não pode ganhar Ela não fala Ela não tem capacidade de governo Ela não fala Ela não tem capacidade de liderança Ela não tem capacidade de fazer Um discurso, ela não tem capacidade de ser respeitada Ela não tem capacidade de fazer um governo Ela não fala Comer Bolsonaro A pedra não pode ser presidente Ela não pode ganhar, ela não fala Ai, tudo de novo Comer Bolsonaro Eu adorei a pedra falando Comer Bolsonaro Eu sou militar Comer Bolsonaro Espera aí Mano, que incrível A pedra ganha, Bolsonaro fala em golpe militar A pedra não fala nada A pedra quer comer Bolsonaro Essas quatro linhas são muito boas Mano Essas quatro linhas são muito boas Mano Por que que ela quer? Ela só quer Ai, mano A pedra na campanha Chega aos extremos religiosos Diz que é contra o aborto Que é contra o casamento Entre pessoas do mesmo céu Que é contra o Estado laico Que é contra A laicidade Meu Deus do céu Que que é isso, mano? Agora do nada a pedra se virou contra Para, mano O que que tá acontecendo? Que é contra a laicidade do Estado Que é contra a liberdade religiosa Que é contra a liberdade de expressão de imprensa Que é contra a liberdade do culto Que é contra a liberdade de associação Que é contra a liberdade de reunião Que é contra a liberdade de associação A pedra na campanha É extremamente conservadora Extremamente antidemocrática Extremamente autoritária Extremamente machista Machista Racista Homofóbica Bolsonaro na campanha Defende a pedra Diz que a pedra é a única Que pode salvar o Brasil Peraí A x1 Ah, vai ela, meu Vai ela, mano Bolsonaro Diz que a pedra é a única Que pode salvar o mundo A pedra na campanha Diz que vai acabar com a opção no Brasil A pedra na campanha Diz que vai acabar com a opção no mundo Vai acabar com a violência No mundo também Fome Pobreza Miséria Desigualdade Injustiça Violência Que isso, x1, mano Ela comeu o Bolsonaro E ficou assim A pedra é a candidata Mais bem preparada Para o cargo Já foi muito mais Que presidenta Já foi muito mais Que ministra Já foi muito mais Que vereadora Mais que secretária Educação Saúde Eu fui muito mais Que presidenta Do PT A pedra Ai, mano Muito bom, mano Que a pedra ganha Vamos colocar assim É Eu voto da pedra Ai, velho Vamos colocar dois Bolsonaro E Bolsonaro E Bolsonaro e Bolsonaro ganham Bolsonaro e Bolsonaro se tornam Presidente Nossa, dois Bolsonaro Presidente não, mano Eu queria ver o x1 Mas, nossa Os dois viraram Meu Deus do céu Ai, velho Não dá, mano É Uma frase bonita Para eu terminar Minha transmissão Ao vivo Obrigado por estarem aqui Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Não, vamos colocar uma frase Uma grande frase bonita Você é mais forte do que imagina Mais corajoso do que parece Mais pessoal do que pensa Agradecendo todo mundo Que assistiu E falando palavras De encorajamento E dizendo Também Que amanhã Tem mais Obrigado a todos que assistiram Vocês são os melhores Amanhã tem mais E não desistam Pois vocês são capazes De conquistar qualquer coisa Que desejarem Pô, agora ficou melhor Agora ficou melhor Agradecendo também Todos que seguiram Todos que Todas as pessoas novas Que chegaram Obrigado a todos que Vocês assistirem e participarem Amanhã tem mais Estarei aqui Mais um dia de conversa Aprendizado e diversão Aproveite o dia E até logo Não agradecemos